E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Nos últimos episódios nós temos completado alguns confidantes, colocamos o confidante da Kawakami, da Makoto e do Toronosuke no nível máximo. E agora, no episódio de hoje, faltando 13 dias para o nosso prazo, nós iremos finalmente entrar no Palace do Okumura. Então vamos chamar o pessoal, chega de enrolar, eu não quero mais saber disso, eu só quero chutar a bunda de algumas Shadows. Então, não vamos mais enrolar, já fazem alguns episódios que não vamos ao Palace, ou sequer derrotar algumas Shadows, se vocês considerarem aquele episódio do Mementos. Então já tá mais do que na hora, não é? Vamos lá, para a primeira e última vez nesse Palace. Mentira, ainda falta a vez da Boss Fight, eu sempre me esqueço disso. Enfim, estamos prontos sim, vamos lá. Cara, eu amo essa falda, Makoto. Bom, primeiro eu vou começar trocando duas pessoas aqui da nossa equipe, a Anne e o Yusuke vão ter que sair e o Morgana vai entrar com a Makoto. Sim, só teremos três pessoas na equipe contando com o Joker, o porquê vocês vão ver em breve, mas... Ah, um momento, eu posso lutar também. Por favor, deixe-me me juntar a vocês. Seu personagem é muito fraco para batalhar ainda. Apenas deixem isso conosco por enquanto. Yes. Ah, tudo bem. Pobre Haru. Ela, ela um dia vai ter só a chance de brilhar, mas por enquanto, seremos só nós dois. Aliás, só nós três. Makoto e Mono, eu tinha esquecido do Mono, você é muito pequeno. Bom, eu vou começar ignorando essa Shadow, não tem porquê a gente lutar contra ela. Se tem uma outra idêntica bem aqui na frente, então... Olá você, Shadow, eu provavelmente vou ter que lutar contigo, então... Vem aqui, vamos começar a primeira luta nesse Palace. De verdade, dessa vez, então... Duas The Carabias, perfeito. Elas são fracas a danos físicos, o que nos poupa é SP. Não que SP vai ser um problema nesse Palace, acreditem, não vai. Mas, ainda assim, é sempre bom economizar e poder mostrar as animações de combate e tudo mais. Eu adoro essas animações, cara. Decarabia é um Demon que eu adoraria colocar na minha equipe em breve. Mais por fusões e tudo mais. Mas, sinceramente... Eu consigo pegar a maioria desses Demons no próprio Mementos ou coisa do tipo. Então, eu não vou me preocupar com essa parte do Palace em si. Uma parte mais pra frente no Palace, com certeza, terão Shadows que eu quero recrutar pra mim. Que são mais difíceis de se encontrar por aí no Mementos. Então, por enquanto, vamos só aproveitar que a Rohabaki, que agora está super fraca, comparada à última vez que enfrentamos uma, lá no Palace do Karashiro. Foi no Palace do Karashiro? Eu agora não me lembro. Eu tenho quase certeza que foi. Mas, agora, nós vamos dar uma surra nesse Demon. Tá legal, ele aguentou. Ele é bem resistente, eu não vou mentir, mas... Vamos dar agora... Deixa eu ver. O Freela. Eu tenho que usar habilidades elementais, porque esse cara vai completamente... Nulificar qualquer habilidade de dano físico. Na real, ele vai dar Repel em dano físico. Então, temos que tomar cuidado com isso quando lutamos contra a Rohabaki. Mas, por sorte, nós estamos super fortes aqui. E... Eu espero sair desse Palace com bastante dinheiro, viu, Kumura? Eu vou tomar todo o dinheiro que você tem e... Cala a boca, o Futaba. Literalmente, só quebrei um troço pra Futaba, cala a boca. Não tinha nada ali dentro. Vamos esperar que ela cheira o... Ah, ok. Abriu uma, deixa aí. Calma lá. Ah, ah, ah! Fai! Eu queria usar o... Eu queria usar o Grappling Hook da... Da Kasumi, mas tudo bem. Enfim. Vamos acertar mais uma vez a fraqueza. Desse da Karabia. Isso assim vai dar um dano explosivo na própria Rohabaki. E... Vamos passar agora para o Mona. Não era para o Mona que eu queria passar, mas tudo bem. Droga. Era para passar para o Makoto, mas... É... É... O que eu faço? Droga. Eu acho que eu consigo derrotar ela no próximo turno com a Makoto se eu usar o Freyla e o All-A-Attack. Eu consigo. É sem problemas. Não vai ter problema. Somos nós três apenas dando o All-A-Attack. Dá menos dano, mas... Mas lá, com muita pouca vida, então... É o terceiro All-A-Attack seguido na Makoto. Só nesse palco, assim... Menos de cinco minutos, eu acho. Ó! Liberamos o Tempo e Slash, que... Infelizmente, não é uma habilidade tão boa assim. Eu vou substituir ela por ela mesma, porque... Não me convém. O mesmo vai acontecer em breve com o Ryujin. É, Futaba. Fio, agora. Vá encontrar um inimigo forte. É, Futaba. Você tem toda a razão. Esses caras eram muito fracos. E é exatamente sobre isso que eu quero mostrar pra vocês. Ou falar pra vocês. Nós estamos jogando aqui no Merciless, como eu tinha dito, e... Eu vou ter que mandar isso para o Hard. Pelo simples motivo de que... O Merciless aumenta o dano que você dá quando você acerta a fraqueza de uma Shadow. E isso torna as coisas muito mais fáceis. Porque nós sabemos a fraqueza de todas as Shadows. Então, dificilmente teremos algum momento difícil nesse Palace, se estivermos jogando no Merciless. Então, apenas confie em mim. Jogar no Hard nesse Palace aqui vai ser bem melhor. Eu tive que mostrar pra vocês isso em prática. Seria bem mais fácil do que mostrar só falando. Então, agora que vocês viram que foi super fácil... Ah... Tava me perguntando o que era isso na última vez. É um Frisbee? Ah... Parece um pão de burger pra mim. Digo... Nós estamos lidando com o cara do Big Bang Burger. Eu tenho certeza que isso vai ficar mais claro para nós se prosseguirmos. Vamos. É. Vamos. Dessa vez no Hard, que vai dar menos dano. Nós daremos menos dano no Hard. É basicamente isso que eu quero explicar. E também ganharemos menos experiência. E só. Ah... Então... Quanto a essa porta... Deixa comigo. Vocês estão gostando da minha voz da Haru? Eu sinceramente não sei. Eu não gosto dela. Da minha voz da Haru, no caso. Mas é o melhor que eu consigo fazer. Haha! O Scanner Biométrico agora não é nada para nós. Que nós temos uma pessoa da família do nosso lado. Yay. Por favor, você parece que você é muito focado quando nós nos conhecemos. Foi isso um ato que Mona te colocou? Você sabe, a coisa de luta? Isso foi... Eu estava tentando ser uma heróina da justiça. Ah... Isso é uma brincadeira? Você mora! Ever since I was young, People around me have never seen me for who I really am. They would be kind to me just to please my father. And we get money and presents in exchange. Adults. Teachers. Even friends. It seemed like everyone smiled at me for their own personal gain. That's why you kept the details of your family a secret at school. But the female superheroes I used to see on TV were so great. They always fought for others, not themselves. And they were always happy. I wanted to be just like that. Even though I knew it was fantasy, I still looked up to them. Everyone goes wild over heroes at some point. It's fine having someone like that on our side. Right, Joker? What are you doing here? Huh? This is insane on so many levels. I thought I told you not to associate with vulgar people. That bastard. Him? Did he come into the palace too? He might look the same, but that isn't the real person. Remember what I explained to you earlier? You mean about the cognition thing? What are you mumbling about? Do you recall what I said before? That I would do my best for you. This is my answer to that. Are those the rumored phantom thieves? I see. You're handing them over to me as a clue for forgiveness. Overcome failure at any cost, even if it means betraying others. You truly embody the Okunara motto. Very well, join me. Why do you only ever think about gains and losses? That's why the company has a bad reputation. All because you treat people like they're tools. To gain, you must give. One must be resolved to give even more if they wish to stand above others. We are on vastly different levels. And soon, I will rise to a new stage. The political world. The cold reality of kicking people down is a part of business. Virtue and sentiment are the losers. Okumara Foods shall be the foundation of my victory. His company is just stepping stone. Mr. Okumara, we don't need a girl who's been soiled by thieves. Unless you make some compromises. I can't introduce her to my father. She needn't be your lawful wife anymore. Take her as your lover or whatever it is you desire. Very well. I accept. Lover? I was raised under this company's wealth. I even accepted a political marriage for you. This is not what we discussed. Father, you want me to be that man's plaything just to satisfy your own ambitions? Why fret? You should be overjoyed that you're fulfilling your role as an Okumara daughter. This is the only value you've had from the very beginning. So, even his own daughter's life is a commodity to him. I... Now, why don't you come to my place? Let's have fun. I'll play with you until I get bored. A high school feeling sad for me who wouldn't turn on. So vulgar. No! Haru's persona won't stand a chance against that... Don't worry! She hadn't awakened to her real power. That's all! I see you finally made up your mind, my dear faded princess. Freedom for you must stem from betraying. If you still yearn for it now, then you must not err. Now tell me, who shall you betray? My heart has been set. You should know. Yes, that gaze! I can finally display my true strength! I am thou, thou art I. Let us adorn your departure into freedom with a beautiful betrayal! Jeez! Farewell, dear father. I am no longer your subservient puppet! Then so be it. You're worthless. Hmph. Deal with them how you wish. You poor thing. I'll do it with you until you break. I don't expect you to come to reason at all. Uh-huh. You should have just told you this from the start, asshat! We are the Phantom Thieves. Here to take your bribe! These who steal from others need to be severely punished. Haru, you're a good girl. Come, be my toy. Okay, Haru Okumura finalmente se despertou por completo. É hora de mostrar o que você é feita, garota. Não deixe seu pai mandar você se casar com o que você não quer. Isso em nenhum momento da vida, pra ninguém no caso, não é uma coisa legal a se fazer ou a se submeter. Bom, vamos aproveitar aqui uma garra do Mona, pra poder conseguir dois weeks seguidos. E agora o Alara Tzaki, nesses três robôs, de uma só vez. Nós não vamos dar muito dano dessa vez, vocês já viram, e estamos no hard agora, então... Já deu pra sentir uma diferençazinha no dano, mas nós temos a fraqueza dessa Shadow. Então não vai ser um grande problema para nós se continuarmos acertando ela. O Saiu agora vai derrubar ela mais uma vez. Seguindo pelo Mona, de novo, que vai derrubar as outras, e vai nos garantir outro Alara Tzaki. Não só derrubar, mas também matá-la. Facilitando ainda mais pra gente conseguir dar outros Alara Tzaki, no turno da Haru, por exemplo. Uma dica, cara, não use ternos na hora de batalhar contra alguém. Eles são apertados e... você provavelmente não vai conseguir se mover muito no meio de uma briga. Bom, vamos só terminar isso logo de uma vez. O Freyla dar uma controla vai ser o suficiente, mas só estamos enrolando aqui. Ele vai dar o Brain Shake agora no Mona. Ele errou o Mona, ou seja, isso foi patético. Essa batalha nós nem tomamos dano. E agora, Haru, acabe com esse cara. É assim que você ganha uma briga com o seu noivo. Você dá uma skill Psychonetic nele e termina com o seu próprio Alara Tzaki. Alara Tzaki, você vai dar uma briga com o seu noivo. Eu tenho que usar isso na próxima vez! Eu consegui! Eu consegui, Mana-chan! O que você disse sobre sua persona ser forte? Ele desapareceu! Isso tudo bem? Você certeza que você ensinou como as coisas funcionam aqui? Eu fiz! Ou como eu pensava. O que é o ponto, se ela não consegue? Não se preocupe, os seres cognitivos não têm uma correlação com seus parceiros reales. Você verá quando voltamos. Eu garantei que ele vai estar bem. Então ele não está morto? É verdade. Mano, isso significa que temos uma nova equipe? Muito bom terá você! Uh... Ela já tem um nome. Você pode me chamar Noir. Noir? Isso significa branco em francês. Eu gostaria de ser uma heróina de justiça, mas os fãs são no escuro da lei. Eu escolhi o nome Noir para me lembrar disso. Você tem isso. Tanto que ela está no escuro. Ela criou uma história bem elaborada. Noir! Eu gosto disso. Isso é uma dignidade que não se acima de outros, e uma espécie de rebelde para a sociedade. Obrigada! Não deixe seu guarda, Noir. A nossa viagem no palácio não termina até que nós roubamos o treino. Noir! Sim, senhor! Quer pegar o que tem dentro? Ai, Haru. Ok. Vamos para a próxima sessão desse palácio. Ainda não, na real falta um pouquinho, mas... Uh! Eu posso sentir o tesouro naquela direção. Provavelmente está naquele bairro. Hum... Parece muito longe. É difícil acertar a rua mais curta lá também. Bem... Nós temos que continuar indo na qualquer caminho que encontramos para o tempo. Vamos! Ok! Sim! O tesouro fica bem ali em cima. Parece perto, mas... Não! Não se enganem! Nós estamos no início do palácio, então... Chegaram até lá! Ainda... Talvez nesse episódio nós com certeza vamos chegar, mas... Não... Não se enganem! Ainda temos um longo caminho pela frente. O caminho talvez um pouco chato. Mas... Eu não vou negar. Eu vou tentar ao máximo deixar isso daqui interessante para vocês. Poderem ver... Ai meu Deus do céu, eu vou ter que fazer isso. Ok! Agora o que é que ela achou? Ficou de lado. Vamos tomar um pouquinho mais cuidado agora na hora de entrarmos daqui. Na real, eu vou só chutar a sua bunda aí. Enquanto eu derroto ela, eu posso falar para vocês que... Esse palácio, como eu ia dizendo, tem partes chatas nele? Talvez! Mas não se preocupem! Vocês são em boas mãos, eu vou passar por elas bem rapidamente. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui porque... Ele pode ser um pouco chato nos puzzles. Então... Eu dei conta de... Mais uma vez mapear ele inteiro para não perder tempo procurando as coisas e tudo mais. Então não se preocupem! Isso daqui vai ser uma run bem fluida, bem rapidinha e... Nós iremos para a parte legal muito rapidamente. Na verdade eu diria que o início é a parte mais legal. E o final também, porque a boss face desse palácio é uma das minhas... Eu não diria que a minha favorita... Ah não, não. Eu não quero uma sem fumo aqui agora. Eu não diria que a minha... Boss face favorita... Na real está longe de si. Mas ela é bem maneira. Ela é bem dinâmica e... Pode ser bem desafiadora dependendo do nível que você vai enfrentar o boss. Bom... Vamos primeiro derrotar esses dois aqui de novo. Outra Ararabaki e outra Decarabia. Uau! Eu não precisava disso, mas muito obrigado. Vamos aqui derrubar a Ararabaki. Que me dá uma felicidade tão grande ver ela fraca contra nós. Porque nós sofremos muito da última vez que enfrentamos uma. Foi quase impossível de derrotar ela. Mas por sorte... Meu Deus, eu adoro essa animação da Haru. Por sorte nós conseguimos ainda derrotar a Ararabaki. E... Eu acho que aqui a gente consegue também... Bum! É! Foi moleza! Ai cara... Eu sei lá, eu... Eu tenho o prazer de ver Ararabaki sendo derrotadas. Eu não sei porque, mas... Enfim, vamos prosseguir. Ahm... Não parece que vai abrir? Precisamos da ajuda da Anor de novo? Não, essa daqui não é de autentificação biométrica. Deve ser difícil abri-la por aqui. Nós provavelmente temos que ir atrás de um terminal ou alguma coisa assim. Se quisermos entrar. Um terminal, aham. É! E onde será que tem esse terminal? Uh! Tem um duto de ventilação aqui aberto. Eu tenho que entrar nele. Espera aí. O que aquilo ali na ponta... É um terminal! Basicamente é aqui que nós vamos abrir aquela porta. E é aqui que também encontraremos a Will Seed. E... Esse lugar é bem maneiro, cara. Eu não vou mentir pra vocês. É... Ele é um pouco escuro. Eu... Eu acho ele um pouquinho escuro, mas... A gente termina esse pop depois. Esse é o terminal? Será que é o que vai abrir aquela porta? Hehehehe! Observem só! Tá legal? Isso deve ter aberto monta as portas. Eu consegui um mapa do lugar também. Uh! Uh! Isso é incrível! Quer dizer que nós sem filtração agora vai ser mais fácil? Ah... Eu não sei não, viu? Tem um montão de coisas na frente. Tem... Umas fábricas. Uma área de airlocks. E... Também tem umas... Oh, droga. Uns corredores bizarros. E... Pera! O que eles estão fazendo na fábrica? Hambúrgueres? Tch! Tch! Na verdade, eu... Encontrei um arquivo interessante quando eu estava craqueando o sistema. O nome dele é... Projeto Escapar da Utopia. Uh... Tem um montão de blueprints dentro dele. Parece que é alguma coisa que eles estão fazendo de um tamanho enorme. Ai... Deve ser por isso que essa fábrica existe. Não deve ser pra hambúrgueres. Escapar da Utopia? O que você acha que isso significa? É... É... Não importa agora se nós podemos roubar o tesouro dele nesse Palace. Nós podemos fazer tudo desaparecer. É... Bem pensado, Ryuji. Mas... Será que vai ser tão fácil assim? Eu acho que não. E agora, com essa Shadow fora do nosso caminho, nós podemos prosseguir para a primeira Will Seed desse Palace. Que... É a mais fácil de todas que eu já encontrei até agora. Eu não vou mentir pra vocês, é... Ela é bem fácil de se encontrar, cara. É só você prosseguir pra onde tem uma Shadow. É bem óbvio que tem alguma coisa ali, se tem alguma Shadow. E aí esperar ver o seu... Coisinha, seu detector de... De Grappler Hook funcionando. E você vai ver que tem algum lugar para você ir. E olha só pra essa animação que legal, a porta tá se abrindo. Nós não de fato cortamos nada. Nós só... Passamos a nossa adaga e... O holograma some. É engraçado. Enfim... Aí está a primeira Will Seed. Moleza. Não foi um desafio para nós. Falta só mais duas. Vamos lá. E agora... Cara... Posso falar uma coisa pra vocês. Esse lugar... É escuro demais. A navegação nele pode ser esquisita. Mas ele é maneiro pra caramba. Ele me lembra um pouco a Estrela da Morte. Onde o Luke foi... Foi jogado. Ele... Onde aconteceu aquilo com o Luke que... Ah... Bom... Enfim... Eu não gosto de me lembrar disso. É um momento muito icônico no cinema e... Eu não sei porque, mas... Eu fico triste quando eu lembro dele. É... É mais engraçado do que triste. Mas por algum motivo eu fico triste com esse momento. E eu nem sou um grande Força Wars assim. Mas... Ei... Nós... Vamos voltar agora por aqui. Por esse outro duto. Tinha um outro duto ali, se vocês viram bem. Mas nós não queremos saber dele. Porque... Ele é um outro atalho pra cá. Mas... No fim dá no mesmo. Isso não parece ser levado pra você. Bom mano, parece estar funcionando. Mas ele não parece estar completamente desligado. Talvez esteja outro andar. Vamos tentar voltar aqui mais tarde. É... Nós temos que fazer isso de qualquer forma se quisermos progredir. Temos que vir aqui agora nessa portinha e... Tentar ativá-la. Até receber a mensagem de que... Nós... Infelizmente não podemos. É... Tava demorando pra aparecer, mas... Ah... Isso ainda não vai abrir. Mesmo com a Oracle mexendo naquele terminal lá. É... Aquele bastardo realmente não confia em ninguém, não é não? Skull! Está tudo bem. O meu pai claramente é culpado pelos crimes terríveis que ele cometeu. É por isso que nós vamos impedi-lo. Mas nós ainda temos que pensar em alguma maneira de passar por aqui. Consegue pensar em alguma coisa a Oracle? Hum... Não é uma tranca normal de biométrica. Eu acho que ela usa algum tipo de sistema de ranking pra autentificação. Basicamente, você tem que ser pelo menos do nível de chefe e diretor pra passar por aqui. Então até mesmo os empregados robôs tem posições e rankings. Hum... O que devíamos fazer então? Vamos roubar alguns IDEs. Ou identidades, ou cartões, enfim. Ah... Está falando dos cartões dos empregados? Eles são usados para entrarem em certas áreas que eles têm acesso. Ai, vocês dois são tão espertos! Temos que ir atrás deles então. Então está decidido. Vamos encontrar os empregados do nível de ranking de chefe e diretor, ou superior, pra poder passar por aqui. Ok. E é agora que entra aquele elevador. Nós tínhamos que interagir com ele antes de qualquer forma. Mas, agora quando voltarmos para cá... Uh... Robôs! Vamos lá, cara. Cara, olha só, tem um montão deles! Na verdade tem só três. Você quer tentar pegar o ID deles? Ainda não. Nós podemos ir até a origem de onde eles vieram. Lá com certeza tem mais empregados. Ótima ideia. Isso deve ser mais fácil se encontrarmos o chefe e diretor por lá. Ok. Então nós vamos descer esse elevador finalmente. Ou subir. Eu não me lembro. Eu tenho quase certeza que era descer. Mas se for subir, eu vou comer a minha meia. Por favor, seja descer... Fuck! Hum... Por sorte, eu não tenho nenhuma meia aqui perto de mim agora. Senão eu juro que eu comia. Mas bom, vamos prosseguir aqui agora. Há uma área... Tanto fácil, eu diria aí. Então, como que nós vamos atrás desse tal chefe e diretor? Eu fiz um scan da área, mas tem um montão de áreas aqui por perto. Eles definitivamente são robôs diferentes do normal, então... Deve ser um deles que eu encontrei pelo scan. Então, temos que encontrar o verdadeiro. Mas... Como exatamente vamos fazer isso? Hã... Mais robôs? Olha, Joker! São eles! Bimbo, bimbo! Depressa, depressa! Vá! Não podemos nos apressar! Por que eles pararam pra falar, então? Hã... Enfim a hipotermia. Hã... Olha! Naquela sala! Tem um montão dos outros também. Olha! Pra quem tava atrás da parede, você viu muita coisa, mas... Olha o que parece! Aquele grande vermelho é o que é mais importante entre eles. E é para ele mesmo que nós vamos. Se aquele não é o chefe de diretor, então ele deve ter alguma informação pelo menos. Vamos ver o que ele tem, uma conta. Vamos ver. Ei, você! Ei, vocês aí! Quem disse que podiam parar de trabalhar? Se vocês não fizeram seus trabalhos, eu serei quem vai aguentar a reclamação do chefe, sabia? E eu já estou farto dele me chamando de inútil. Ah, blá, 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 blá. Eu pulei sem querer. Ele pode até ter um ponto. Acessora o chefe é chamando... É, porque ele fica chamando um monte de empregado de inúteis. Céus! Eu queria que ele não gritasse conosco. O que ele espera de nós, por nos chamar de inúteis? Se eu trabalhar mais duro do que isso, eu vou acabar quebrando. Hã? Quem são vocês? Eu perdi a memória. Bem boa! Cara! Nós nem trabalhamos aqui! Skull, se importa de focar um pouco... Você estava falando que o robô é algo super irrelevante. Nós queríamos perguntar sobre o chefe de diretor. O quê? O que vocês querem com o chefe de diretor? Alguém do seu nível não deveria ter nada com ele, Bebop. Agora, voltem para as suas posições. Senão, terei que forçá-los a isso. Hum... Bom, valeu a pena tentar. Se preparem, pessoal. Ele não queria a briga! Era só a gente voltar! Caramba, Makoto! É por causa de preguiçosos como vocês que o chefe é rude comigo. Ele sempre me chama de inútil e não confiável. Ah, parece que esse cara realmente não gosta do chefe, viu? Vamos tentar tirar algumas informações dele, Joker. Hum... Você odeia o chefe? Todo mundo odeia aquele cara. Ele marcha por aí dizendo que somos inúteis. Nós tentamos ficar o mais distantes possíveis dele. Bebop. Ah... Eu queria que pelo menos alguém cuidasse daquele cara para nós. Bom... Eu poderia fazer isso acontecer. Se você... O quê? Você vai mesmo se livrar dele para mim? Não! Espera! Você está mentindo! Você só quer informações do nosso chefe! Ah... Droga! Eu poderia me livrar do chefe sozinho se eu tivesse poder de vento. Mas eu tenho medo! Então... Ah... Nossa! Conseguimos a informação de que ele é fraco contra vento, não é? Hum... Será que é verdade? Nós não conseguimos nenhum outro detalhe sobre o chefe, mas... Isso já é bom! Parece que podemos já parar de falar e acabar com ele, Joker! É! É o que nós vamos fazer! E... Eu sinto muito, mas eu não vou aplicar nenhum filtro na minha voz fazendo esses robôs... Porque estamos num palco cheio deles! E isso vai dar muito trabalho! Então... Obrigado! Eu espero que vocês entendam! Eu não vou fazer isso! Vamos só ficar com a minha interpretação de robô mesmo! E eu também falei em chefe e diretor o tempo inteiro! Quando... Na verdade uma tradução melhor seria diretor-chefe! Mas a culpa não foi minha! Foi o corretor automático do Google que esses robôs estão usando no chip deles que... Traduziu para isso e tal! Vocês já passaram por isso? Vocês entendem que isso funciona assim? E agora... Esses dois robôs vão ficar sacrificando o tempo todo para poder salvar o outro cara! É um movimento meio burro! Só para perder tempo! Vamos aproveitar aqui... Que eles são muito bobinhos! E usaram uma gara para derrotar um deles! Conseguiu o wiki! Baton peça agora para o Joker! E isso deve ser o suficiente para derrubarmos esse outro robô vermelho aí! Com uma habilidade que seja da sua fraqueza! Principal! E vamos usar o Freyla! Aliás, uma Freyla! Porque assim eu derrubo... Não só ele, mas também dá um pouquinho de dano no robô azul! E agora... Isso não vai ser o suficiente para matá-lo! Mas vai dar um bom dano! Pelo menos isso! Nossa! Quase que matou! Eu não espirava por isso! Ele tem pouco HP, mas... Foi por muito pouco! E agora... Obviamente agora eu vou deixar de... Ai caramba! Ai meu Deus! Ele ainda me deu muito dano! Ok! Agora você finaliza isso, Haru! Muito obrigado! Nossa! Ok! Moleza! Uh! Ah! Esse deve ser o cartão de empregado dele! Vamos ver! Aqui diz... Ah! Balconista! Mas nós estamos atrás do chefe diretor, não é? Esse deve estar de boa por enquanto! Vamos usar isso para nos ajudar nesse palace! Sim! Podemos acessar áreas restritas que apenas o balconista podia antes! É! Então agora nós somos oficiais! Especialmente um robô balconista! Era o meu sonho de criança desde sempre! Tem uma área aqui que nós podemos acessar com uma cifra 1 bem ali atrás! Eu não vou me preocupar com ela agora! E eu também não quero me preocupar com a Xeros aqui nesse caminho por enquanto! Mas eu acho que eu vou precisar porque essa passagem aqui vai estar fechada para nós se eu não me engano! É! Infelizmente! Então eu vou ter que passar na surdina daqueles robôs! Então... Com licença, robozinhos! Eu... Ai cara! Tem um bem forte ali! Tá! Vamos só passar pela no cover mesmo! Eu detesto fazer isso em um let's play, mas... Tem! Tem! Tem sim! Mas... Não liga para ela, cara! Pegar cifra 1 nesse palace é tipo só se você não se garante nem um pouco! Ele não é um palace difícil! Ele só é um palace um pouco repetitivo em certos pontos! Ainda não chegamos nessa parte! Mas... Em breve chegaremos! Agora vamos acessar a nova área daqui! E... Torcer para que encontremos o chefe diretor! Caramba! Essa porta leva muito tempo para abrir! Minha nossa! Nós acabamos usando o cartão do balconista mesmo! Sim! Agora podemos seguir para mais uma parte do mapa! Ah! E... Se você estiver se sentindo cansada... Fale com o Joker, Haru! Como se eu fosse deixar ela descansar agora! Oh! Wait! Essa não! Tem dois! Ah! Agora nós temos dois azulzões! Hey! Vocês não eram que estavam dando ordens para aqueles outros robôs? Vocês acham que eles possam ser o chefe diretor? Hum... Provavelmente é o chefe só dessa seção! Eu estou sentindo algo muito mais forte vindo de outra área que deve ser o chefe diretor! Idealmente devemos pegar o ID do nível mais alto daqui! Sim, mas não podemos seguir sem o ID do chefe diretor que nós não temos agora! Então vamos só dar uma surra nessas cheiras! Espera aí! Eu estou sentindo alguma coisa que não está muito clara! Eu tenho certeza que um deles não é nada! Então só temos que encontrar o que tem a chave! Esse é o plano! Vamos apenas derrotá-los! Nós não precisamos perder nossa energia dessa forma! Nós podemos conversar com o carão deles para comparar quais tem a informação que nós temos até agora! Dessa forma nós podemos dizer qual desses é o chefe da seção verdadeira! É! Nós vamos interrogar os dois para saber qual é o verdadeiro, mas esse daqui é o verdadeiro! Você já sabe! O que fazem aqui? Voltem para suas estações! Ebrigados inúteis como vocês devem ser descartados! Sim! Espera um segundo! Nós! Nós estamos em promoção! Não brincadeira, mas... Ah! E daí? Voltem logo para o serviço! Eu estou ocupado aqui! Eu tenho tempo para falar com empregados inúteis como vocês! Eu preciso ver o chefe diretor! Acontece que eu sou um cara muito especial aí! Vocês verem o diretor? Eu acho que não! Você está me dizendo que veio até aqui sem marcar nada? Para ver ele! Vocês são crianças inúteis! Tch! Para com isso de nos julgar cara! O que você sabe sobre ser inútil afinal? Mais importante! Eu não conheço o rosto de vocês! Vocês realmente trabalham aqui! Me digam seus nomes e o ID de por favor! Erraram os decisões de Joker! O que nós faremos? Nós podemos mostrar o nosso ID para eles? Tch! Legal! Não precisamos de mais discussão! Vamos acabar com ele! Pampanão! Oh! Não! Desculpa! Não é essa música! Ah! Que diabos! Vocês estão tentando brigar comigo! Ai! Parece outro cara ocupado o Joker! Vamos acabar logo com ele! Você tem alguma coisa comigo? Eu na verdade tenho uma coisa com o seu chefe, mas... Oh! Oh chefe! Se você chamar ele mesmo disso, eu não posso fazer nada com você! Oh! Então parece que ele também tem uma coisa de ruim com o chefe! Joker! Se você falar direitinho com ele, talvez você consiga mais detalhes! Tudo que ele tem é o seu rank! Ele anda por aí, dizendo qual superior ele é, mas ele não é nada! Ele nem sequer sabe que eu sei sua fraqueza! Uau! Você é bom, hein? Eu sou, não é? Que bom que concorda! Você quer ouvir mais? Isso é uma coisa que você não pode contar para ninguém! O chefe fraco, ó! Psychonetic! Nem sequer ele tem força industrial para poder protegê-lo disso! Oh! Talvez eu devesse ter mantido essa comigo mesmo! Ótimo! Ele deixou uma coisa escapar! Eu não sei o que ele estava pensando com isso, mas... Bom, vamos só acabar com isso mais rápido, Joker! Não! Espere! Espere! Qualquer chefe que deixa seus empregados sofrerem desse jeito, merece a mesma coisa! É! Nós vamos acabar com ele! Eu estou tentando ser bem rápido na tradução! Eu não sei se eu estou fazendo um bom trabalho com isso! Na real, eu estou resumindo da melhor forma possível! Porque... Embora nós tenham 100%... Está entendível! E... Eu acho que vocês só se preocupam mesmo com entender essas coisas! Então... Vamos finalizar esses caras! Porque... Eu não estou aqui para ficar falando com robôs o tempo inteiro! Na verdade, fazer essas vozes é... É engraçado até! Mas... Pode ser um pouco tedioso para quem está assistindo! Por isso que eu estou tentando ser um pouquinho muito rápido aqui! Vamos agora curar o Joker só por precaução! E... Acreditem em mim quando eu digo! Que nesse Palace, vocês serão obrigados a aprender o poder do Baron Pass! Se vocês até agora não aprenderam! E se vocês já aprenderam... Haha! Vocês vão descobrir coisas novas desse poder! Porque... Meu amigo! Vocês vão ficar profissionais em dar Baron Pass aqui nesse Palace! Isso graças aos robôs que tem várias fraquezas diferentes! Que nós vamos ficar usando como exploit para poder conseguir mais dano no futuro! E... Vou falar em mais dano! Muito obrigado, Futaba! Por esse matar o Kaja! Não era necessário, mas... Eu agradeço de qualquer forma! Porque eu sou uma pessoa educada! E agora com o Garula! Nós vamos derrubar esse cara logo de cara! E... Ele já nos deu a fraqueza do próximo chefe! Graças a... Essa fraqueza que nós sabemos agora do anterior! Nós... Conseguimos derrubar ele! Não é como se a gente já não soubesse! Mas... Só para manter o roleplay! Nós sabemos que ele é fraco a Garou! Graças ao robô anterior que nós derrotamos! E... Sabemos agora que o próximo robô que temos que derrotar é fraco a Psychonetic! Graças a esse daqui! E agora... Vamos finalizar isso! On Showtime! Acaba com isso! Mona... E Ann... Eu não me esqueceria de nenhum de vocês! Uh! Tô sem ar agora! Falei demais! Desculpa! Às vezes eu me empolgo! It's a step forward! Essa é uma nova habilidade! Vamos tentar! Oh! Outra ideia! Quê? Devemos conseguir passar por aquele portal agora! Oh man! Então esse foi o chefe da sessão! Ah! Eu não aguento mais! Quantos mais grandalões a gente tem que enfrentar! Relaxa! Ryuji! Pra onde eu ia achar a maeda de Yuji? Isso seria estranho! Mas é! Basicamente vocês querem ir atrás daquele e não do que eu deixei vivo ali! Porque o que eu deixei vivo não vai nos dropar nenhum ID! Nós vamos atrás apenas do certo! Porque... Eu não quero perder tempo aqui! Esse palácio já pode ser tedioso demais se repetirmos muitas coisas! Então... Apenas vão atrás daquele se vocês quiserem experiência de graça! Mas... De novo! Não precisamos! É um palácio fácil! Se concluir! Relativamente! Dependendo... Vocês vão ver! Apenas sigam meus passos! Tá legal! Brincadeira! Não preciso seguir! Provavelmente estou fazendo muita coisa errada! Mas... Ai meu Deus! O que é isso? Não tem um robô! Essa sala é diferente! Eu consigo sentir uma coisa estranha dentro dela! Provavelmente... É segurança minha de que não tem nenhum robô de nível superior lá em cima! Lá nela! Quer dizer... Parece que não tem porque a gente ir até ela! Então... Não exatamente! Bom ponto, Mona! Pena que eu tenho explorado ele sem querer! Então... Vamos recapitular aqui! Ah... Se não tem nenhum chefe lá, então... Deve ser uma boa oportunidade para conseguirmos pegar alguma coisa boa! É! Bem dito, Mona! Joker! Vamos tentar entrar de mansinho e... Ouvir a conversa deles! Ok! Essa parte não é bem necessária! Mas nós vamos fazer mesmo assim pelo roleplay e... Tentar ouvir o que esses robôs estão falando! Olá, cara! Ah! 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 Então... Nós estamos só... Vigiando eles! Ou... Espionando eles! Melhor dizendo! É uma habilidade divina minha! Hehe! Impressionante! Eu consigo ver porque você conseguiu... Grampiar o LeBlanc também! Aquilo? Ah! Aquilo não foi nada! Qualquer dia desses eu mostro pra você o que é realmente grampiar! Hehe! Ah! De qualquer forma! Hum... Não tem como dizer que você não é esperta fazendo isso! Nós... Temos que conseguir informações sobre o chefe da próxima sessão! Parece que... Temos mais alguns outros robôs para investigar e conseguir informações também! É! Que infelizmente eu não vou conseguir fazer a voz deles! Porque... O diálogo some muito rápido! Então... Eu vou só deixar a tradução pra vocês mesmo! É isso aí, cara! É igualzinho! É... Esse é o cara! Enfim! Uma coisa legal desse lugar é que você... Você pode ser visto se você pisar na bola e acabar passando muito perto dos robôs! Então... Tomem cuidado! Cheguem sempre por trás deles! Porque senão vocês vão se arrepender um pouco! Mas é! Conseguimos todas as informações e... Agora nós podemos escolher o que fazer! Ah... Podemos ouvir um pouco mais ou dizer que nós já temos tudo o que precisamos! Mas... Eu vou marcar aqui e nós podemos ouvir um pouco mais! Porque assim a gente pode continuar andando aqui por esse pal... Por esse lugar do palace! E... Pegar esse item que está bem aqui de uma forma bem mais rápida! E agora esses caras vão nos perceber! Essa não! Quem são vocês? Bimbop! O que estão fazendo aqui? A droga! Eles se pegou! Esses daí estão tentando ficar dormindo na rede! Babá! Nós chegamos muito perto deles! Vamos... Nos... Reagrupar! É! E basicamente assim você... Volta para uma área... Atrás! De uma forma mais rápida! E com o item ainda! E agora tem esses robôzões verdes aí que vocês estão vendo! Nós queremos ir para esse que está aqui atrás! Que é o verdadeiro! Como que eu sei disso? Não me perguntem! Eu só tive que jogar algumas vezes esse jogo! Então... É! Vamos falar com ele! Uaaaah! Quem são vocês? Como chegaram aqui? O que vocês querem na melhor das melhores corporações? Algum lugar fundos? Ah... Você é o chefe diretor! Ah! Oh! Eu acho que entendi! Vocês devem ser os Phantom Thieves que tonto falavam! Uaaaah! Muito bem! Eu vou dizer a verdade! Eu sou de fato o chefe diretor! Quer você acredite nisso ou não? Bem bom! Agora... Era isso que você queria ouvir de mim? Ah... A gente pode falar sobre outra coisa do passado talvez! Que admirável! Quero ouvir o meu sucesso! Todos eram humildes como você quando eu era mais jovem! Joker! Hum... Dessa vez nós sempre precisamos tomar uma decisão! Joker! Vamos lutar contra ele! Não tem outra escolha! Essa... Esse é o robô certo! Ele estava se vangloriando demais pro meu gosto! É uma informação que nós provavelmente conseguiríamos daqueles robozinhos que nós estávamos espionando! Então nós saberíamos que esse é o cara verdadeiro! Mas... De qualquer forma! Você sabe que é o último do corredor! Apenas vá até ele direto! Vamos agora... Dar o Mangaro pra poder derrubar todos aqueles robozinhos pequenos! E agora... Passar para... A Haru! Porque ela tem habilidade saconetic! Que é a fraqueza desse cara! Que nós já descobrimos! Então vamos usar isso contra ele! É! Conseguimos uma informação do seu próprio funcionário contra você mesmo! E isso vai nos garantir bastante dano no Aratsaki! Eu espero que... Uh! Foi muito dano! Ok! E se vocês quiserem se livrar desses próximos robozinhos pra poder impedir que ele... Seja curado o tempo inteiro naquela chain que nos fazem de cura! Nós vamos só usar aqui o Flash Bomb pra ele evitar que isso aconteça! Ele vai invocar outro! Isso é inevitável! Mas... Não temos com o que nos preocupar com isso! Temos o Garoula do Mono! Pensemos pra isso! E agora... Nós vamos passar mais uma vez para a Haru! Que vai fazer a limpa aqui com outro Aratsaki! Dessa vez... Isso deve dar um bom dano! Eu não sei se vai derrotar ele cara! Vai! Com certeza vai! Vamos lá! Hold up! Auto Aratsaki! E finaliza isso! Makoto! Makoto! Haru! Oi! Como que eu confundi o nome delas? É! Acabou! Conseguimos derrotar o diretor-chefe! Ou chefe-diretor! Como a tradução automática de vocês funcionar melhor quiser! Ahn... Sosaku... Eu sinto muito cara! Você já tá indo embora da minha equipe muito em breve! Perfeito! Perfeito! Finalmente conseguimos o cartão do diretor! Isso significa que agora podemos passar por qualquer porta! Bem... Vamos dar uma olhada! É hora de checar e fazer uma banana split! É o jeito da Futaba de dizer de separar tudo aqui agora! Ou... Eu não sei! Talvez eu não tenha entendido a expressão pra... Uff... Foi o que deu pra entender, mas... Bom... Com esse cartão agora do chefe-diretor... Podemos abrir qualquer porta desse andar! E... Isso vai ser uma mola roda para nós! Porque era só o que precisávamos fazer pra poder ir para a nova área desse palace! Então agora que abrimos essa porta... Nós não temos mais com o que nos preocupar, pessoal! Estamos indo finalmente para a parte... Menos... A parte que eu... A parte que vai ser um desafio pra mim tornar interessante! Acreditem! É uma parte que... Muita gente tem dor de cabeça nela! Mas... Eu vou fazer o possível pra tornar ela... O mais legal possível de se assistir! Então... Contem comigo pra isso! Mas por ora... Vamos só apenas... Dar uns desces pra lá e pra cá! E... Eu acho que está tudo... Segura agora! Pra podermos entrar nessa safe room e... Finalizar o episódio por aqui! Eu espero que sim! Porque se não... Meu Deus! A minha voz não aguenta mais, Mona! Bom, pessoal! Eu vou encerrar esse episódio por aqui! Já deu um bom tempo! No próximo episódio iremos continuar a exploração desse palace! Eu prometo pra vocês que... Vai ser legal, não? Vai, Yusuke! Eu não sei! Eu acredito que sim! Eu não tive muito screen time igual a Haru nesse episódio, mas... Tudo bem! Bom! Vamos encerrar isso por aqui! Chega por hoje! Ahn... É! Fique com essa visão da Futaba! Hackeando alguma coisa ou... Naquele site de fingir que você é hacker! Que é bom! Eu vejo vocês no próximo episódio! Obrigado! Olha os membros de Fatal Thief! Que apoia esse canal de forma... Especial! O Konohendá! A Jordana Garcia! Dick Pulse! Pereta Jogos! E a Rantaroma Mia! Pessoal! Eu conto com o apoio de vocês sempre! E... Eu quero poder trazer mais coisas pra vocês! Atualmente tá rolando um sorteio... De... Therese Snells Iggs Ring! Que é um jogo que vai lançar da Atlas mês que vem! É um jogo legal! E... Se vocês quiserem entrar... Sinto ser livres! É um sorteio só pra membros! Membro de Fatal Thief tem mais chance de ganhar! Hã? 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 Já sei! É? Enfim! Eu vejo vocês no próximo episódio! Pessoal! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!